Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, oficialmente, o Banco BS2 agora é Flamengo. O Banco BS2 é patrocinador master do Flamengo. É, agora mais uma conta digital, a conta digital futebol Flamengo. Já tem várias, agora o BS2 é mais uma conta concorrente das digitais aí, também BS2 Flamengo. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O Banco BS2 firma uma parceria, contrato master com o Flamengo. Nesta parceria, o Flamengo anuncia aí um faturamento anual aí de 30 milhões em parceria com o Banco BS2. Eu já tinha falado isso lá atrás em alguns vídeos, que seria de 25 milhões a 30 milhões. E confirma a nota aí, dada a Veja, dada a revista Veja, onde o Flamengo anunciou o seu patrocinador master, o Banco BS2. Anual aí, 30 milhões, tá certo? O acordo com o Flamengo vai até 2020. Acordo ex-firmado entre o Banco BS2 e o time do Flamengo. O Banco BS2 é aquele banco antigo Bom Sucesso, que virou o BS2 Digital. Já temos dois vídeos dele falando aqui no canal. Com este valor de 30 milhões que é estimado, já é superior 20% referente ao que a Caixa pagava para o Flamengo, tá certo? E o torcedor que abrir a conta pelo aplicativo, comprar os produtos do banco, utilizar o aplicativo, o cartão, logo logo, o cartão de crédito, o Banco BS2 também. O antigo Bom Sucesso, que virou o BS2, mas não é isso para vocês saberem quem é o BS2. O time vai ganhar também uma parte, vai para o time. Quanto mais o torcedor abrir a conta BS2 Flamengo, maior serão as receitas do time, no caso do Flamengo com o Banco BS2. O Banco BS2 é um banco digital, onde vocês já viram comigo aí, tem investimentos, tem cartão de débito, tem cartão virtual, terá cartão de crédito, terá crédito pessoal, terá uma plataforma completa de investimentos e ainda a conta é 100% gratuita, tá? Então o Flamengo vindo com estas informações no seu aplicativo, que é o espelho da conta do BS2. Vocês viram que o Banco Inter fez isso, o espelho da conta principal, o BMG fez a do Corinthians, espelho da conta principal, a Soul Digi Cruzeiro, espelho da Soul Digi Mais, e agora o BS2 também terá a conta do Flamengo, que será o espelho da conta que nós já temos hoje do BS2. Que legal, mais uma conta que está chegando aí, o Flamengo aí na torcida, para chegar logo ao aplicativo, para disponibilizar para a galera aí, para a galera abrir a conta e ajudar o seu time a fazer a movimentação e a receita financeira para o time do Flamengo, tá certo? Com isso o Flamengo depende dos torcedores para alcançar este objetivo. Que legal, mais uma aí, vamos então para os abraços. Um abraço de hoje, minha amiga Cláudia Silva, um grande abraço para você. Cris de Oliveira, um abraço para você também. Rosileide Menezes, um grande abraço para você também. Jude Souza, um grande abraço para você também. Rio de Janeiro, hein? Abração para todos vocês aí também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.